Não obstante a chuva que se embate com a cidade uma geração, quando estamos aqui, não importa o tamanho da chuva ou do sol, o pessoal está aqui. Um líder da Ruaça. Um líder da Ruaça vai dizer algum apoio. Um líder da Ruaça. Quem legitima a crueldade contra o seu povo defende a tiraninha. É legítimo que manifestarmos contra essa oligarquia que prenda as mármores de jovens inocentes. Cadê não reeduca, cadê afustra, cadê não nos amolece pelo contrato e nos fortalece. O nosso corpo poderá estar preso, mas as nossas mentes continuam livres. Por isso eu peço, solta os inocentes, prenda os delinquentes, que assaltam em rádio público com essa dor de compaixão. Esse é o Jaime Misty, o pai grande, músico da intervenção social. Como vem, estamos aqui. Primeiro, primeiro angolano, segundo angolano, terceiro angolano, angolano sempre. Primeiro, primeiro angolano, segundo angolano, segundo angolano, terceiro angolano, angolano sempre. Primeiro angolano, terceiro 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 angolano Vamos lá, Zavote. Janalina, Rumaça, queremos liberdade. Janalina, Rumaça, queremos liberdade. Janalina, Rumaça, queremos liberdade. Cumprem nos informar que os arroaceiros queimaram o carro da TPA. Hoje não haverá atualização de dados. Eu venho por este meio a acompanhar o Presidente da República para soltarem os nossos irmãos. Nós só queremos liberdade. Os jovens precisam de liberdade. Os jovens precisam de fazer a sua vida. Por isso, queremos liberdade já. O Pátria, nunca mais esqueceremos Os heróis, os patos que meremos O Pátria, nos saudamos de um espírito O Pátria, pela nossa independência Abraço, abraço, abraço! O Pátria, bem estranho. O Pátria, bem estranho. O Pátria, bem estranho. Sob报os! O Pátria, bem estranho. Todo NEIOR! É, EU. Com as forças progresistas do mundo, orgulhosos lutaremos pela paz, com as forças progresistas do mundo. A Bolavar tem revolução, pelo poder popular, a Catarina, a liberdade, o seu povo maçona sã. A Bolavar tem revolução, pelo poder popular, a Patria Unida, a liberdade, o seu povo maçona sã. A Bolavar tem revolução, pelo poder popular.